Melhorar a retenção. Muita mulher reclama, né? Fica inchada e é desconfortável mesmo. E aí a gente foi saber quais são os alimentos aliados e também os que devem ser evitados nesse processo. Se você que tá em casa tem problemas de retenção de líquido ou inchaço, assim como eu, seus problemas acabaram porque a Ana já tá aqui e vai ensinar pra gente do que a gente deve comer e o que a gente pode comer, né Ana? A retenção é exatamente o acúmulo de água no nosso organismo. Isso pode ser devido a vários fatores, né? Alguma doença, alterações hormonais. Então é muito comum acontecer, por exemplo, pra quem é gestante, pra quem tá na fase pré-menstrual, menopausa, ocorre alteração hormonal, então ocorre retenção também. Consumo excessivo de bebida alcoólica, utilização de alguma medicação e alimentação em si, né? Que acaba influenciando. Então existe alguns alimentos que podem contribuir com a retenção como outros que podem fazer com que reduza essa retenção, né? Ou seja, pra reduzir aí essa retenção que preocupa todo mundo, o que que entra no nosso carrinho? O que que a gente tem que investir? Então, primeiro de tudo, água. Muita gente acha que se tomar pouca água vai resolver a retenção, mas muito pelo contrário. Se você toma pouca água, teu organismo vai começar a acumular pouca água que existe nele. E aí ocorre a liberação de um hormônio chamado vasopressina, que ele inibe a liberação da urina, consequentemente retenção. Então, caprichar na água durante, ao longo do dia, em frutas e verduras que tenham ter aumentado de água, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a melancia, a gente tem o pepino, a abobrinha, o melão, né? O limão também, né? Abacaxi. São algumas das frutas que tenham ter aumentado de água que vão ajudar, tá? Então, o segredo, alimento rico em água pode. Exatamente. E aí, assim, a gente tem alguns minerais, que é o caso do magnésio, do potássio e do cálcio, que ajudam na regulação da pressão arterial. Se a pressão arterial está controlada, acaba também ajudando na circulação sanguínea. Então, caprichar também alimentos que tenham ter aumentado também desses minerais. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o abacate, o mamão, a banana, que tem potássio, né? A gente tem o magnésio também presente no couve, nas castanhas, farelo de aveia, nos cereais integrais, tá? O cálcio a gente consegue encontrar nos leites, nos derivados. A gente também consegue encontrar nos vegetais folhosos, como é o caso do couve, rúcula, espinafre, que vão estar presentes a esses minerais. Inclusive, é muito comum a deficiência de magnésio. Potássio e cálcio nem tanto, mas magnésio principalmente. Então, é importante fazer o adendo, né? E estar controlando o magnésio. Folhas verdes, em vez de chá, assim como o chá também, né? Exatamente. E chás diuréticos, né? Que eles aumentam o fluxo de urina. Então, por exemplo, carqueja, hibisco, chá verde, cavalinha, né? São alguns dos chás, claro, que precisa de uma recomendação de um profissional, de um nutricionista, até porque eles são contraindicados em algumas situações, né? Principalmente gestante, mulheres que estão amamentando, hipertensos também precisam ter uma certa cautela na dosagem. Então, tá bom. E aí o chá é melhor quando é da planta ou pode ser sachê? Qual é o melhor dos dois? Então, da planta, ele acaba sendo mais confiável, né? Porque a gente tem, a gente tá fazendo o chá propriamente dito, né? Quando ele vem um sachêzinho, a gente tem que estar olhando na lista de ingredientes, se realmente aquele chá, ele é só erva, porque muitos vêm adicionado de açúcar, adoçante, conservante. Então, tem que tentar isso. E agora o nosso carrinho tá montado com tudo aquilo que não pode, né, Ana? Exatamente. Primeiro de tudo, consumo de bebida alcoólica. Se toma muita bebida alcoólica, ocorre desidratação. Consequentemente, aquela historinha, né? Vai acabar retendo líquido no outro dia. É outra coisa também que acontece com muita frequência. Da mesma forma que o magnésio, o potássio, o cálcio, eles influenciam, regulam a pressão arterial, também temos outro mineral que regula, que é o sódio. Só que o que é que acontece hoje em dia? Um uso muito exacerbado de sódio em produtos industrializados, nas preparações, né, que contém sal. Então, tem muito cuidado nos industrializados de forma geral. Então, a gente tem, por exemplo, o molho de tomate, que utiliza em casa. Tem muito sódio. Existem temperos industrializados, macarrões instantâneos, biscoitos recheados, refrigerante. Tem muito sódio e tem que se atentar a isso. Porque o consumo ideal de sódio por dia é de 5, 2 gramas de sódio em 5 gramas de sal, né? Que é uma colherzinha de chá. Nossa, então consome que nem percebe. Exatamente. E acaba retendo líquido, exatamente, por essa desproporção. Ou seja, todo mundo precisa ficar atento ao rótulo dos alimentos, não é isso? Exatamente, exatamente. Porque a maioria contém uma quantidade muito grande de sódio e, às vezes, você nem percebe. Cuidado com excesso é fundamental, né, Ana? Isso, exatamente. Arrasou, olha as dicas aí. E, Maguinha, desse visto desse jeito, tá fazendo muita rede social hoje, é pra trabalhar. Tá achando ruim, né, Magali? É pra trabalhar. Vamos mandar beijo aqui pelo nosso Instagram?